E aí gente, tudo bom? Continuando o nosso quadro de aplicativos, o aplicativo desse mês de abril é o PH Lei. Eu acho que é assim que se fala, ele é recente, ainda não foi lançado, então eu não encontrei nenhum vídeo falando, né, pra eu ver como que é a pronúncia. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, como que ele funciona, onde você pode divulgar e você confere tudo isso agora. Bom, eu vou deixar aqui o vídeo passando, né, eu baixando o aplicativo, instalando ele, né, mostrando pra vocês como que é. Mas vamos lá, o que que é esse PH Lei? Eu tava no Instagram e aí apareceu, né, aqueles stories de patrocínio, apareceu esse aplicativo com um vídeo bem legal, ou da pessoa dançando, mas de... em fotos e com uma música. E aí eu achei interessante e resolvi instalar. Esse aplicativo, ele é conhecido como Criador de Vídeos Musicais. Ou seja, você tira várias fotos e de acordo com a música, você vai controlando as suas fotos pra ficar no ritmo musical. Eles têm uma biblioteca deles mesmo, né, com várias músicas bem bacanas, de vários estilos diferentes, mais dançante, mais romântica, mais lenta, aí é você que escolhe. Você pode também colocar uma música da sua biblioteca e aí você tira várias fotos e vai de acordo com o ritmo da música. E aí Tchau, tchau Logo quando você entra no aplicativo, aí você vê alguns exemplos de vídeos, mostra como que é, pra você ter uma inspiração mesmo de como que funciona Aí essa casinha é onde tem esses vídeos do pessoal que vai publicando, pesquisa, é onde você pesquisa os vídeos que você quer ver Tem várias categorias, viagens, amigos, família, amor, enfim, no mais é onde você vai adicionar Nessa parte eu testei as duas, aqui começar imagens Você tira várias fotos e depois você seleciona a música O que que eu prefiro? Começar de música Você seleciona uma música, você quer uma música mais animada? Então você tira várias fotos bem animadas, fazendo assim, várias selfies mesmo E junta todas essas selfies Vamos lá, eu vou começar de música Aí você pode escolher uma música da própria plataforma Tem várias músicas, eu tava olhando, tem muita música legal e várias categorias diferentes E pode adicionar da sua própria playlist Então se você tem uma música específica que você quer pôr, você pode colocar também Vamos lá, eu vou escolher dance Vamos escolher um toquinho Aí você clica duas vezes em cima da música pra poder escolher ela Aí ele vai mostrar oito segundos de música Mais ou menos o tempo do story Aí são oito segundos, você vai pra próxima etapa A próxima etapa é tirar fotos Aí fica a seu critério Você pode tirar da câmera do aplicativo Ou você pode tirar antes e já deixar salva Que aí você vem e adiciona aqui mesmo Você pode adicionar, você pode tirar tanto da câmera Como você também pode adicionar da própria internet Aqui tá a busca de imagens, você pesquisa E aí sai uma imagem E da galeria, que é o que eu escolhi Eu peguei e tirei no stories do Instagram com aqueles filtros Que eu achei bem engraçadinho Então eu tirei com filtro de coração E aí eu coloquei aqui E aí eu escolhi essa música E agora vamos para a parte onde você vai montar isso Na hora de montar, como vocês podem ver Aparecem todas as fotos E aí você pode duplicar uma foto Você pode ordenar ela Por ela, a que tá no início, por no final Fica a seu critério Você pode excluir, né? Você viu uma foto, não gostou mais Aí você exclui Enfim Vamos montar para a parte Vamos para a parte da música Que aqui tá Começar Você já escolheu a música Já escolheu 3, 2, 1 E aí tem a seta E você vai apertando É igual um jogo Você tem que ir apertando várias vezes Até a música acabar Aí como vocês viram Vai tocando a música E você vai apertando as setas Tem a seta, né? Que vai para a próxima foto A seta que pula algumas fotos A seta que vai para a última foto Então você vai intercalando Vai para a última Vai para a primeira Vai para a próxima foto Enfim Vai apertando várias vezes De acordo com o ritmo da música Como esse é o ritmo mais agitado Então eu apertei freneticamente Até dar um videozinho de música Mas se for uma música mais lenta Você vai apertando aos poucos De acordo com a música mesmo Com o ritmo Aí terminou de fazer o vídeo A montagem Vocês vão clicar em salvar Aí vai renderizar o seu vídeo Vai salvar direitinho Eu achei bem dinâmico Bem legal Ele ainda mais para postar Assim para o Stories Eu achei bem legal a ideia Por enquanto Eu não vi pontos negativos não Estou usando Ele é bem simplesinho mesmo Não demanda tanto Eu gostei bastante Da galeria deles de música Mas é isso Na hora que eu posto O problema é quando eu posto no Instagram Que perde um pouco a qualidade Só o iPhone que tem a qualidade superior mesmo De HD Mas enfim Eu gostei bastante Achei ele bem dinâmico Me fala aí se você já conhecia Esse aplicativo O que você achou dele E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aí nos comentários Algum aplicativo que você está amando Para eu poder baixar E aí fazer no próximo vídeo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau